Achoncho Abel, Achoncho Abel, Odara Olori Agberuleu Elegbara, o Todo-Poderoso Odara, aquele que promove maravilhas Olonã, aquele que é o senhor de todos os caminhos do mundo Lalu, o famoso, imponente Aladje, aquele que traz a prosperidade Esses são alguns títulos mais usados para Exu Para exaltar a força e o poder indescritível desta divindade Exu é o orixá que dá movimento ao mundo Ele dá caminho, ele abre e fecha a porta Exu está em todos os locais Ele fala todas as línguas Ele transforma erros em acertos Não existe dimensão para comparar o poder de Exu Aquele que é devoto de Exu Deve ser correto em suas atitudes O orixá do impossível Jamais o abandonará E no programa de hoje Eu trouxe um ebó, uma limpeza espiritual Para que Exu quebre, elimine Retire todos os obstáculos E problemas do seu caminho E para você que é novo por aqui Eu sou o Douté Alexander E se você gosta de aprender sobre a ritualística dos orixás Curta esse vídeo Para que o YouTube possa levar o nosso canal A mais e mais pessoas Vamos agora ao passo a passo desse ebó Pegue um coco seco Que tenha água E vá para um local reservado Fale diretamente no coco Pedindo a Exu Que remova os obstáculos E tudo que atrapalhe o seu caminho Sejam sentimentos, pessoas ou situações É necessário que este coco Fique impregnado com suas súplicas Seus pedidos Coloque emoção e fé em seus pedidos Passe o coco da cabeça aos pés Para que ele absorva toda a sua energia Tanto corporal e também espiritual Pegue um chumaço de algodão E passe em seu corpo Coletando todos os seus fluidos Corporais Seu suor Faça alguns pavios com esse algodão No mínimo dois E no máximo de quatro Enrole bem fininho Com capricho E atenção Vá até o Ojubó Que é o assentamento de Exu Caso você não tenha Você pode ir numa encruzilhada Próximo a uma estrada Para realizar Invoque Exu Com saudações Cantigas Fique à vontade Para realizar sua cerimônia Garantindo que Exu receba O seu ebó Em uma pedra grande Quebre o coco E deixe que a água Caia em sua cabeça E escorra Ou sobre o assentamento de Exu Ou na encruzilhada No oritá Preste muita atenção Ao quebrar o coco Pois é necessário Que ele seja Dividido ao meio Em um lado Encha de azeite de dendê De boa qualidade E vai colocando os pavios Se atentando em espalhar bem o dendê Por todo o algodão Se o dendê For todo absorvido Pode encher com mais Na outra banda do coco Coloque água E uma pitada de Ifu Acenda com o uso de um isqueiro Com muito cuidado Para não se queimar Vá pedindo a Exu Que se acenda a chama Da prosperidade Saúde Realização Boas oportunidades Aquilo que você deseja Esse ebó É para equilibrar As energias Da sua vida Água e fogo O vermelho E o branco Para que Exu Traga equilíbrio E luz Principalmente Aos seus momentos Mais sombrios Quando o coco se quebra Ele desfragmenta Toda a negatividade Que estava com você E Exu Trará tudo O que você precisa Deixe queimar E depois Entregue tudo Em uma encruzilhada Você pode fazer esse ebó Sempre que precisar Sempre que sentir Que tem algo Atrapalhando a sua vida E lembre-se Que a partir do momento Que você chamar Por Exu Ele será o seu defensor Seu guardião Analise seu comportamento Suas ações E seja merecedor Do Axé de Exu E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe aqui embaixo Seu comentário E um emojizinho Do fogo Para eu saber Que você assistiu A esse programa Até o final Quando você assistir A esse programa Tire um print Ou foto da tela E poste nos seus stories E me marque Arroba Dota Alexander Eu vou repostar E te mando A mensagem Bem legal Desejo Que Exu Abra seus caminhos Para prosperidade E tudo de bom Na sua vida Removendo Todos os obstáculos Para você ter uma vida feliz Sorte E Axé E aí E aí E aí E aí